Estamos começando mais um programa Conversa com o meu povo pela nossa TV Nazaré, fazendo já a conclusão desta série de pensamentos que estamos fazendo sobre a espiritualidade. Nós começamos falando na espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, nós vivemos no último dia 12 de junho a solenidade do Sagrado Coração de Jesus e a Igreja neste dia nos convidou a rezar pelos nossos sacerdotes. No programa passado nós falávamos sobre o que significa viver essa espiritualidade dentro daquilo que nós chamávamos de itinerário espiritual, ou seja, nós percorremos um caminho espiritual em nossa vida. Esse caminho espiritual, segundo os místicos, ele é percorrido em sete etapas, começando pela experiência da graça que nós fazemos da presença de Deus em nossa vida. A segunda etapa é aquela da conversão, quando nós estamos presentes, quando nós estamos diante do Senhor, quando nós fazemos essa experiência do transcendente da oração, então nós mudamos de vida, nós nos transformamos, não somos iguais. Na terceira etapa é aquela que nós chamávamos então de consolação, ou seja, quando eu me sinto consolado pelo próprio fato de que eu sinto, até mesmo sentimentalmente, essa presença do Senhor que me provoca paz interior, serenidade, compreensão, capacidade realmente de parar para rezar, para estar diante do Senhor. Depois a quarta etapa nós dizíamos que é a mais exigente, que é justamente aquela onde nós nos sentimos depois desolados. É quando nós começamos já a duvidar daquilo que nós sentimos, quando eu não sinto mais nada na oração, quando Deus para mim, ele parece alguém distante, silencioso e portanto isso de fato é uma fase muito difícil da caminhada espiritual. Depois da quarta etapa vem a quinta etapa que nós dizemos que é aquela justamente do vazio. Não tenho nem o que duvidar porque eu não sinto mais nada. E quantas vezes nós sentimos esse vazio quando na experiência de oração, na própria participação na vida da igreja, nos sacramentos, quando tudo se torna para mim parece que é uma coisa muito vaga, muito sem sentido. Então todos nós passamos também por isso. E é considerada a quinta etapa. A sexta etapa é aquela transformação. Significa que quando eu sou capaz de poder passar por esse processo, então, de desolação e de vazio, eu retomo a serenidade da minha vida, eu retomo a serenidade da minha espiritualidade e dessa forma eu me sinto mais amadurecido, eu me sinto transformado para que dessa forma eu possa voltar então à realidade cotidiana. E quem sabe até também, alguns já me perguntaram quando eu já fiz exposição sobre esse itinerário espiritual e uma das perguntas que me vieram foi justamente essa. Mas isso pode voltar novamente, padre? É claro. Nós podemos voltar à etapa de novo da desolação, do vazio, porque a nossa vida, ela vai nesse itinerário sendo percorrida. O fim desse itinerário é justamente a santidade. É quando nós alcançamos o grau da santidade. E esta santidade, ela pode ser vivida já na vida ordinária de cada um de nós, na vida do nosso dia a dia, quando nós então, de fato, vivemos com serenidade tudo aquilo que o Senhor nos permite de poder viver, até mesmo nas provações, para que nas provações eu possa entender a profundidade então daquilo que eu vivo, daquilo que eu professo. E assim nós concluímos essa série de reflexões falando hoje justamente sobre a vida do sacerdote, a espiritualidade do sacerdote, ou seja, como um padre, um sacerdote, ele pode ser santo. Dentre vários programas que nós dedicamos aqui, de fato, nós ainda não tínhamos tido a oportunidade de poder falar ou até mesmo partilhar um pouco da experiência daquilo que é o sacerdote, a figura do sacerdote. Aproveitando a temática da oração pela santificação dos sacerdotes em Roma, na semana passada, foi realizado o terceiro retiro mundial dos sacerdotes, onde nosso arcebispo justamente estava presente, por isso que eu estou aqui com vocês nesses dias falando com o seu povo. Então, ele presente e teve também a presença do Santo Padre, Papa Francisco, que falou para os sacerdotes em uma conferência, fazendo uma bonita meditação sobre a vida do sacerdote, como o sacerdote, ele deve viver o que nós realmente precisamos entender da nossa vida. O que é o sacerdote, meus irmãos e irmãs? O sacerdote é, antes de tudo, aquele que na carta aos hebreus é tirado do meio do povo em favor do povo. O sacerdote, o sacerdócio é uma vocação, uma vocação específica que Deus concede aos homens, para que possa justamente dedicar toda a sua vida a ser uma ponte, um elo de ligação entre Deus e o povo, entre o seu povo. Vocês sabem que na igreja existem sete sacramentos e um deles é o sacramento da ordem, pelo qual então o homem é revestido do sacerdócio. O sacerdote, ele deve ser a imagem do bom pastor, ele deve ser a imagem de Deus, assim é a interpretação religiosa que nós damos à figura do padre. Ele deve ser uma expressão do bom pastor, ele deve ser uma expressão de Jesus Cristo. E como é que um padre, ele se torna padre? Ele se torna padre depois de um período de formação, que é justamente um período que compreende em torno de sete anos, nos quais ele faz praticamente dois cursos superiores, o primeiro de filosofia e o segundo de teologia. Nessa etapa dos sete anos, então, ele vai amadurecendo a sua vocação. Quando chega realmente à conclusão da formação, então, ele recebe o diaconato, depois ele recebe justamente o presbiterato. Ao receber o presbiterato, o sacerdócio, então, ele é destinado pelo bispo, pelo superior, se caso ele seja um religioso, ele é destinado a uma missão, ele é destinado a uma paróquia, ele é destinado a uma realidade na qual ele possa trabalhar, sempre com o objetivo de poder levar o povo de Deus, os sacramentos, a palavra de Deus. Então, ele deve trabalhar, sobretudo com essas duas dimensões, aquela da palavra e aquela da Eucaristia. Aqui, meus irmãos e irmãs, está o fundamento da nossa espiritualidade, o fundamento, então, da nossa busca de santidade. A palavra de Deus, que é aquela que justamente nós falamos, nós anunciamos, nós interpretamos, e a Eucaristia, ou seja, pelas suas mãos, na oração do Espírito Santo, da transubstanciação sobre o pão e o vinho, então, se transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue do Senhor. O sacerdote também é aquele que deve ser um ponto de referência da presença de Deus na vida do povo, na vida do povo, e ele recebe uma vocação específica justamente para isso. Alguns dizem, por exemplo, por que o padre não pode casar? Por que o padre não pode constituir uma família sua? É uma tradição, que é uma disciplina, que nós recebemos na igreja, já pela tradição aqui no Ocidente, ela tem um fundamento espiritual e um fundamento canônico. O fundamento espiritual é esse, de que o padre, dedicando-se totalmente a Deus, ele se consagra, ou seja, ele entrega toda a sua vida, e toda a sua vida está voltada realmente para o trabalho do reino de Deus. Ou seja, o padre é aquele que 24 horas, 7 dias da semana, ele trabalha pelo reino de Deus. Ele não deveria, ou não tem uma outra atenção que não seja justamente a palavra, não seja também oferecer os sacramentos para as pessoas, e estar disponível para que as pessoas possam encontrar a Deus por meio do seu acompanhamento, por meio da sua presença, por meio da sua vida. Isso requer um pouco de tempo, que para nós, de fato, não é muito fácil. Vocês imaginem que, por exemplo, na Arquidiocese de Belém, a população, mais de 2 milhões de habitantes, nós somos em torno de 180 sacerdotes. Significa dizer que, estatisticamente, para cada sacerdote, deveria mais ou menos ser em torno de 60, 70 mil pessoas. Vocês imaginem, então, separam cada sacerdote em torno de 60, 70 mil pessoas. É por isso que, muitas vezes, vocês percebem que é difícil encontrar um padre para celebrar a missa na sua comunidade, ou então nós devemos nos dividir, muitas vezes, entre comunidade e paróquia, entre missão, nós temos realidades, por exemplo, aqui na nossa Amazônia, de padres que são párocos, por exemplo, sobretudo, nas nossas regiões de ilhas, onde ele passa a semana toda celebrando nas comunidades, em torno de, sozinho, ele tem que dar conta de mais de 100 comunidades, celebrando sempre a Eucaristia, levando o sacramento do matrimônio, dando catequese, ainda organizando a paróquia, e muitas vezes você se depara com uma situação realmente onde a sua vida é totalmente dedicada ao reino de Deus. Por isso, então, é a primeira explicação espiritual para isso. Ele não casa, ele não constitui família, porque justamente ele está todo dedicado ao reino de Deus, à vida da igreja. E a explicação canônica é justamente essa, pelo próprio fato de que ele recebe o sacramento da ordem e no sacramento da ordem. Então, ele assume, de fato, uma vida, que nós poderíamos dizer em uma linguagem meio difícil, ontológica com Deus. Ele age em persona Christi, assim nós dizemos. Então, quando o sacerdote celebra os sacramentos, quando o sacerdote, ele fala de Deus, ele está agindo em persona Christi. Então, significa dizer que ele recebeu o sacramento da ordem para que justamente ele possa se concentrar naquilo que é justamente a sua entrega, a sua consagração ao Senhor. É claro que todo sacerdote, ele é chamado dentro de uma humanidade. O sacerdote, ele não é um anjo. Ele não é alguém que, por exemplo, talvez frustrado na vida da sociedade, na sua própria vida pessoal, então ele vai encontrar o sacerdócio como uma alternativa para a sua vida. Não, o sacerdote foi chamado dentro de uma história pessoal, dentro de uma cultura pessoal, na qual, pertencente a uma família de origem, ele é um homem, como todo o homem que nós, então, conhecemos. Falar nisso significa dizer, então, que também todo homem, assim como todo gênero humano, ele tem as suas limitações, que nós encontramos até mesmo no próprio livro do Gênesis. Quando Deus criou o homem e a mulher, os criou a sua imagem e semelhança, mas os criou limitados. Eles não eram deuses, eles eram criaturas e não criadores. E isso era simbolizado pela árvore do conhecimento lá no meio do jardim, nos dois primeiros capítulos do livro do Gênesis e nós acompanhamos, então, essa história. Significa dizer que Deus, ao criar o homem e a mulher, os cria limitados. E, portanto, nós iremos dar continuidade a essa reflexão sobre a figura do sacerdote, como o sacerdote chega à santidade para que você possa sempre mais rezar por cada um de nós. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. E aí